A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Pronto, Nyx. Tchau. Tchau. A gente despistou eles, amigão. Tchau. Tchau. Pronto pra ir? Tchau. 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 Já deu. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?